Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre triploidia na espécie humana. Triploidia é a presença de três genomas, três ploidias, portanto, dentro de uma mesma célula. Esse evento é raro na espécie humana e incompatível com a vida. Bem, ela ocorre, essa triploidia ocorre em 1 a 3% dos casos, das concepções. E ela pode ser causada por dois eventos. O primeiro é a chamada dispermia, que é a entrada de mais de um espermatozoide no interior do ovócito 2, gerando, portanto, um zigoto triploide. 66,4% dos casos de triploidia humana são resultado da união de dois espermatozoides com esse ovócito 2. Um número menor de casos ocorre devido à presença de dois conjuntos cromossômicos maternos. Esse processo, denominado diginia, está associado com a falha na primeira ou na segunda divisão da meiose do ovócito 2. Bem, independente da forma, 15 a 18% dos embriões abortados no início da gestação, ou posteriormente, estão associados com a ocorrência de triploidia. Bem, os embriões que não são abortados vão morrer logo após o nascimento. Há registros de que esses bebês recém-nascidos vão permanecer por, no máximo, um mês, dois meses de vida. Bem, por que esse processo é tão raro? Porque para que os gametas masculinos consigam fecundar o ovócito 2, existe uma série de barreiras que têm que ser suplantadas para, inclusive, impedir essa dupla fecundação. Bem, inicialmente, os gametas masculinos têm que fazer todo um trajeto longo e perigoso no interior do sistema genital feminino, alcançando, na região da ampula, o gameta feminino, que está envolto externamente pela zona pelúcida, mais externamente ainda por uma membrana chamada corona radiata. Então, os espermatozoides têm que atravessar essa corona radiata externa, depois se ligar à zona pelúcida, fazendo uma reação acrosômica para abrir um buraco na zona pelúcida, e aí cair num espaço cujo interior está presente o gameta feminino. Esse espaço é chamado espaço perivitelino. Após se ligar com o gameta feminino, com o ovócito 2, os espermatozoides vão fazer com que ocorra a presença desse espermatozoide ligado, vai fazer com que ocorra no gameta feminino os chamados bloqueios da poliespermia, que são formas justamente de evitar uma dupla fecundação. O primeiro bloqueio é chamado bloqueio rápido e envolve alterações na polaridade da membrana. E o segundo bloqueio, chamado bloqueio lento ou reação de zona, ou ainda reação cortical, envolve alterações causadas pela liberação de enzimas nessa zona pelúcida, nessa membrana mais interna. Bem, a gente nunca deve confundir triploidia com a formação de gêmeos. Os gêmeos são formados, primeiro, existem dois tipos de gêmeos, os desigóticos e os monozigóticos. Os desigóticos são formados por uma dupla fecundação verdadeira, ou seja, você tem dois ovócitos 2 que vão ser fecundados por dois espermatozoides, ou mais, não é isso? Três ovócitos 2 por três espermatozoides e assim por diante, gerando embriões independentes. Os gêmeos chamados de monozigóticos, por outro lado, vêm de uma fecundação única, mas neles ocorre, na fase de blástula ou na fase bilaminar, até o 15º dia de desenvolvimento, portanto, uma divisão do embrião, gerando dois ou mais embriões diferentes, que têm uma carga genética igual, pois vêm do mesmo zigoto. Por isso, monozigóticos. Bem, crianças triploides, como eu disse para vocês, que sobrevivem por mais de 60 dias, são casos raríssimos. O que acontece nessas crianças? Elas vão ter uma série de problemas, e esses problemas acabam resultando na sua mortalidade logo no início das suas vidas. Os óvulos triploides vão ter, normalmente, no seu interior, três pronúcleos. São núcleos com núcleos haploides, ou seja, um núcleo que veio do gameta feminino, o ovócito 2, e dois núcleos que estão vindo dos espermatozoides, no caso da dispermia, não é isso? No caso da disgenia, também isso acontece. Só que, ocasionalmente, você pode ter a presença de dois pronúcleos, quando o erro na separação vai ocorrer na segunda divisão da meiose. Ok? Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado por assistir!